Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Romari, seja muito bem-vindo. Se você acabou de chegar aqui no canal, agora, neste vídeo, a gente vai falar sobre o rumor que está tomando conta na internet sobre um possível espetacular Homem-Aranha 3. Será que Andrew Garfield vai voltar à pele a vestir o uniforme de Peter Parker, o Homem-Aranha? Não sabemos ainda, mas vou te falar tudo o que está acontecendo aqui neste vídeo. E aí eu já te dou um aviso, se você não tiver assistido ainda o Homem-Aranha sem volta pra casa, não assista esse vídeo porque pode ter alguns spoilers em relação ao que aconteceu no filme, beleza? Então, olha só, deixa o seu likezinho aí, seus comentários, já respondendo a pergunta, você gostaria que tivesse espetacular Homem-Aranha 3 ou não, tá? E se você queria, o que você gostaria de ver acontecendo, belezinha? Seguinte, olha só, a gente tem esse rumor acontecendo aí, desde, obviamente, spoiler aqui sobre Homem-Aranha 3, a volta de Tobey Maguire e Andrew Garfield em Homem-Aranha sem volta pra casa, né? A Marvel abraça o multiverso de uma vez por todas e coloca todo mundo dos filmes anteriores da Marvel, da Sony, aqui dentro do MCU. E aí quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, né? Tipo, eles colocaram o vilão do primeiro filme do Homem-Aranha, colocaram o vilão do segundo filme do Homem-Aranha, colocaram o vilão do terceiro filme do Homem-Aranha e o vilão do Espetacular Homem-Aranha 1 e do vilão do Espetacular Homem-Aranha 2. Tipo, todo mundo tá neste filme, absolutamente todo mundo. Mas o que muita gente acabou falando e tá desejando agora é de uma continuação da história do Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. Por quê? A gente teve, querendo ou não, um encerramento da história do Tobey Maguire com o Homem-Aranha 3 e mais ainda nesse aqui, né? Quando a gente vê ele ali no final, ele já é um cara mais experiente, ele tá numa fase muito diferente tanto de Tom Holland quanto do Andrew Garfield. E o Tom Holland tem aqui o seu encerramento também de uma jornada, né? Como esse primeiro momento de amadurecimento dele como Peter Parker e o Homem-Aranha. Quem não teve uma oportunidade de encerramento de fato é o Andrew Garfield. Foi o Andrew Garfield. Por quê? Convenhamos, eu acho, né? Vocês assistiram, inclusive eu fiz uma playlist aqui sobre os filmes de Homem-Aranha, dos três do Tobey Maguire e os dois do Andrew Garfield. Eu falei o que eu acho dos filmes. E uma coisa que eu acho que é tirada desse filme, que a gente consegue tirar ali de super positivo, é o elenco. E, obviamente, liderado pelo Andrew Garfield. Ele é um personagem que não teve, em muitos momentos, primeiro, um bom material pra trabalhar. E, segundo, o seu personagem sempre teve os seus sacrifícios a meio termo nos filmes. A gente teve a morte do tio Ben, mas é um grande repeteco do primeiro filme. No segundo filme, quando ele tem a morte da Gwen, você não vê como que isso afeta ele, né? De fato, assim, como um super-herói. Você vê acabando o filme, o cemitério, etc, etc. Então, assim, por incrível que pareça, este filme faz jus ao que aconteceu com esse Peter Parker, né? O Homem-Aranha, você volta pra casa. Ele faz jus às dores que esse cara sente, a como que ele é, porque ele fala que está lutando, que ele está aí pra fora, tipo, ele é um cara desiludido da vida, etc, etc. Até o momento em que o Tobey fala pra ele, né? Do tipo, acredita, vale a pena. E aí, agora, a internet está em euforia, querendo que esse terceiro filme acabe acontecendo. Existiram, lá na época, né? Discussões sobre o que poderia ter uma trilogia do Andrew Garfield, etc, etc. Por causa do desempenho do filme na bilheteria e também por causa da recepção de crítica, a trilogia não foi pra frente. Por uma ironia do destino, volta aqui agora. E aí, dois perfis no Twitter, que são bem famosos por fazer rumores, né? Por trazer rumores, não fazer necessariamente. E que acertaram bastante sobre o Homem-Aranha sem volta pra casa e estão dizendo que está em discussão dentro da Sony e da Marvel uma possível volta do Andrew Garfield. Sim! Há um espetacular Homem-Aranha 3, né? Quem disse isso foi o Daniel RPK e também o Main Middleman, que é um perfil anônimo, não anônimo, né? Mas um perfil misterioso aí no Twitter que fala sobre rumores que estão acontecendo na Marvel. Os dois acertaram muita coisa sobre o Homem-Aranha. Os dois falaram... O RPK foi um dos primeiros a falar sobre o Demolidor, assim como o Charles Murphy também. Então, assim, não quer dizer, gente, que este filme está em produção, não quer dizer que ele é um sinal verde, não é nada disso. O que a gente tem é um rumor que agora existe sobre a possibilidade desse filme e eu posso trazer pra vocês a minha análise sobre essa possibilidade, que é o seguinte. O Andrew Garfield sempre foi um cara apaixonado pelo Homem-Aranha, muito diferente do que acontecia com o Tobey Maguire. O Tobey, gente, já tem quase 20 anos do primeiro filme. Ele já... Cara, tem, sei lá, quantos, 15, 14 anos que ele fez o último filme dele. É um cara que se afastou do mundo de Hollywood. Só pra trazer ele pra fazer o Homem-Aranha sem volta pra casa, dizem que foi uma baita de uma engenharia que foi um dos maiores trabalhos desse filme. O Andrew Garfield é diferente, o cara sempre quis, ele gosta de estar no papel, ele sempre foi um cara que amou fazer esse personagem, mesmo com os desempenhos ruins do filme, com a recepção ruim de crítica geral do filme. Por isso que eu acho que ele pode ser um cara que vai levantar essa bandeira. O espetacular Homem-Aranha 3 pode acabar virando o Snyder Cut da Marvel, porque a gente pode ver em termos de campanha na internet. Eu não acho isso difícil. Eu não acho isso difícil acontecer hoje. Sabe? Não acho que isso é impossível de acontecer hoje. Mas não existe nada oficial acontecendo hoje, e nem um rumor muito forte. O que existe, até porque, gente, pensa bem, o filme estreou tem cinco dias. Cinco dias que o filme estreou. Tá? Não tem como em cinco dias existirem reuniões pra você falar o seguinte, putz, vamos começar a fazer o espetacular Homem-Aranha 3? Não tem como. Não tem como. Se isso existe há muito tempo, já tem meses que eles discutiram com o Andrew Garfield e tudo mais. Eu acho a possibilidade muito pequena disso já ter acontecido. Mas eu acho a possibilidade razoável disso vir a acontecer. Você tendo a possibilidade de grandes realidades, o multiverso acontecendo, não vejo mais problema. Gente, a galera lembrou do Andrew Garfield de novo. O Andrew Garfield apareceu como um Homem-Aranha diferente, um Homem-Aranha mais que tem aquele peso dentro dele por causa da perda da Gwen e tudo mais. e que agora ele pode voltar pra fazer o vilão de... pra fazer o herói com outros vilões em um outro universo. Talvez resgatar o Dan Dehan, talvez resgatar aquela ideia do Norman Osborn, ou simplesmente não. Muda tudo e faz algo diferente. O que eu acho hoje é que é o seguinte, existe a possibilidade, sim, de você resgatar porque você tem um desempenho brutal de bilheteria. O Homem-Aranha, você volta pra casa, já fez quase 600 milhões de dólares na bilheteria no mundo inteiro. É o maior filme que existe dentro do período de pandemia. É a terceira maior abertura da história do cinema. E é a maior abertura de um filme do Homem-Aranha na história. Tudo que a Sony e a Marvel puderem espremer pra tirar desse filme, eles vão espremer. E eu não acho que o Tobey Maguire seja uma possibilidade. E eu acho que o Andrew Garfield pode ser, sim, uma possibilidade. Não acho que existe nada certo ainda. Mas os rumores estão acontecendo. E se este filme voltar, eu gostaria de ver o Andrew Garfield. Eu sou a favor do Andrew Garfield voltar. Se vocês assistiram aos meus outros filmes aqui, na época de Omelete, por exemplo, eu fiz vídeo defendendo o Andrew Garfield como Peter Parker e principalmente como o Homem-Aranha. E eu acho que ele merece uma nova chance, ele merece uma segunda chance. Se for pra fazer direito, se for pra fazer direito, a gente vive numa época onde múltiplos atores podem fazer o mesmo personagem. e dá pra isso acontecer. Mesmo no cinema. O conceito de multiverso está estabelecido. Por que não explorar ele mais ainda? Então, fica aí a contextualização pra vocês. Não existe nada concreto, mas quem sabe não acontece. Deixa nos comentários aí o que você esperaria desse filme. Se eu fosse ver algo, eu fosse ver algo, eu queria ver ele mexer em alguma coisa com a máfia. Sabe? Um senhor negativo, talvez um escorpião da vida. Um escorpião. Um escorpião eu acho que seria legal. Imagina um escorpião ali no universo dele. Ou talvez trazer o Rino e pôr o Giamatti novamente. Não acho que ia ser ruim, não. Mas tinha que mudar tudo. Tinha que mudar os roteiristas, tinha que mudar o diretor e fazer algo novo ali dentro. Qual é a sua opinião? Deixa nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu.